Trancaram a gente, trancaram. Tem uma coisa na janela, tem alguma coisa... Apaga! Tem uma coisa lá na janela, tanto queimado! Pelo amor de Deus! Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu! Galera, agora são três mulheres da mulher. Eu tô com a Ju. Ju, dá uma conversa. Oi! Gente, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí embaixo. Se inscreva aqui embaixo no meu canal e comente se você quiser que a gente volte aqui na piscina às 13h da manhã. Ju, nossa, que medo! Eu vi na água! Ju, aqui é a piscina externa, não é? E olha os barulhos do It que a gente escutava na piscina. Sim, era daqui que era... É aqui, não é? Vamos entrar ali na sauna? Ah, sei lá! Mas a gente... Não, você vai lá também. Eu não fujo. Ah, então vamos ficar só aqui. Eu não vou não. É... Ai... Vim lá, Ju. A piscina tá lá. Tá ouvindo barulho? Eu tô ouvindo. Tá vindo dali de fora. Fecha aqui, fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. E se ele estiver na água, Ju? Eu tô com medo, Ju. Não, né, Fê? Eu tô com medo, Ju. Tá tudo molhado. Tá tudo molhado. Vamos ver a sauna. Vamos. Falei pra você. Você vai na frente. Pra na sauna. Vai na frente. Ai, Fê, por que eu tenho que ir na frente? Vai que o It tá aqui. Vai, põe a luz. Ai, não. Que medo. Mas aqui é um escondeiro bom pra ele, hein? Eu acho que Deus não sabe. Poderia ter sido. Ah, deve saber sim, Fê. Eu vi uma sombra. Eu vi uma sombra vindo de lá. Ai, Ju. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu vi uma sombra passando. Não, 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 não. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Eu vi uma sombra passando. Eu vi uma sombra passando. O que que era? Será o chamador desconhecido? Não, ele nem começou um vulto. Vai ver se o chamador sou esse. Então vamos lá fora, Fê. Mas ele não pode entrar aqui. Tá tudo trancado. Só ali que tá aberto. Ai, que suave. Ai, que suave. Ai, meu Deus. Vamos. Vamos dar a volta e ver as portas ali. Vamos. Oi, risada. Tá ali. Corre. Vamos ali fora. Vem na frente, vem na frente. Vai. Ai, que medo. Eu escutei a risada, Fê. Tá bem pertinho. Ela tá bem perto, Fê, a risada. Vem lá. O banheiro. Não tem nada. Trancaram a gente. Trancaram. Só por lá mesmo que a gente consegue. Não vai de bandura, né? Que o banheiro... Trancaram os dois. A risada vigila. A gente tem que achar uma mesa. Então vamos. Mas não tem nada. Vai na parte da piscina. Deixa eu filmar a piscina. Põe a luz aí. A parte da piscina. A gente vê os túneis deles. Com certeza. A gente, inclusive, vê não. Mistério. Nada na piscina. Aqui, Gi. Aqui vem a parte da piscina. E é claro, tudo junto. Só que não tem como passar por aqui. Não. Tem que dar a volta de novo. Vai na frente. Venha, venha, venha. Vai. Venha, Ju. Venha, venha, venha. Faz menos barulho, Fê. Ai, cuidado. A gente tá falando muito. Faz silêncio. A gente tá falando muito. Faz silêncio. Que que é? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu quero ir embora. Quero comer casa. Quero comer casa. Vamos sair daqui, Ju. Vamos sair daqui, sério. A porta é aonde? Vai reto ali, ó. Aqui não abre. Ju, mas é lá que tá o negócio. Não sei. A gente entrou por ali. A gente tem que sair por onde a gente entrou. Não tem o que fazer, Fê. Não dá pra ir lá. Mas não tem. E a gente vai sair por onde? Pela janela? Não, Ju. Você tem alguma coisa lá. Mas tá vendo? Gente, eu vou apagar a luz celular, Ju. Senão vai puxar. Tem, Fê. Mas a porta fica bem ali. A gente sai correndo. Correndo e já entra na porta. Galera. Um, dois, três e já. Vai, vai, vai. A gente tá com a luz apagada. Gente, vocês estão conseguindo enxergar agora? A gente tá com a luz. A gente vai apagar a luz. Ele não vai enxergar a gente. Pra gente passar e entrar correndo ali. Então, gente. Eu vou ser séria que a gente volte aqui às três horas da manhã. Deixa muito, mas muito like nesse vídeo. Inscreva no canal. Três, dois, um. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vai, Fê. Corre, corre. Corre, corre pra casa. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like em baixo que é no canal. Um big beijo. Todos vocês, com Deus. E até o próximo vídeo.